Vai curta o papo, deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arroca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Você vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou recusar Tem sofrimento nessa vida que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Arranca o suor da minha pele Arranca o suor da minha pele Arranca o suor da minha pele Deixa pra lá Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder Se você um dia me deixar Fora Dão Coelho Filmes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Tem risco Você poderia estar Você poderia estar Você poderia estar Então você Tenho tempo Pra ela Hora Pra ela D�만 Pra ela Sué Rápido code Se você Às Actually E não Quanto Foi Alicia Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resisti Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resisti Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom com os balões De corações Escrito a bode milhões E o beijo veio daquele jeito Bolhado e demorado Sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões De corações Escrito a bode milhões O beijo veio daquele jeito Bolhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim cê me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Seu dedo só não abre o jogo Deus vina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus vina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Assim cê me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Seu dedo só não abre o jogo Deus vina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus vina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Deus vina está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz sentido Que música linda Por fora um sorriso Por fora um sorriso falso 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 Que música linda Deu bom agora Eu amo cada pedacinho Deu bom agora Perdi o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo e não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço, mas não quero te perder Fui consequente e reconheço que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta, eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você, se você disser que vai voltar Seria seu namorado, seu amigo confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz, eu sei que o seu amor sou eu Não sei mais se te mereço, mas não quero te perder Fui consequente e reconheço que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta, eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você, se você disser que vai voltar Serei seu namorado, seu amigo confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz, eu sei que o seu amor sou eu Serei seu namorado, seu amigo confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos que você não me esqueceu Acredite, eu mudei, só me deixe te provar Eu te amo de verdade, você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz, eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Eu sei que o seu amor sou eu Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, você volta Se doer por dentro, não chora Há mais do que provar do que esse nosso amor É outra história Me chamou no canto Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Fim de maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Começou e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Fim de maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Começou e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver o namorado no perfil Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu 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 Eu não Me querendo A noite inteira Bora se apaixonar Vazou o vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu não sei E se eu não sei que não peguei ninguém E se eu não sei que isso foi pra beber E se eu não sei que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Oh Eu te desejo e cada dia eu te quero mais Tu já sabe o jeitinho que me satisfaz Ela rebolando Ela rebolando Para o baile todo Faz charminho Eu vou cair Eu caio de novo Seu corpo envolvente Alucina minha mente Mas em quatro paredes O clima pega fogo E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto E vai que tá gostoso E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto Isso é medo e mega é verão O rica é o CD Vem assim, oh Eu te desejo e cada dia eu te quero mais Tu já sabe o jeitinho que me satisfaz Ela rebolando Para o baile todo Faz charminho Eu vou cair Eu caio de novo Seu corpo envolvente Alucina minha mente Mas em quatro paredes O clima pega fogo E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto E vai que tá gostoso Me pede com carinho Que eu vou fazendo com gosto Isso é medo e mega é verão O rica é o CD Vem assim, oh Deixa baixo o que acontece em Vegas Morre em Vegas sem sequela Só vou deixar tremendo as suas pernas Deixa baixo o que acontece em Vegas Morre em Vegas sem sequela Só vou deixar tremendo as suas pernas Bota a compressão Tu sabe que eu gosto da maldade Um rei da sucessagem O rei da sucessagem O rei da sucessagem O rei da sucessagem Voto com pressão tu sabe Que eu gosto da maldade O rei da sucessagem O rei da sucessagem Voto com pressão tu sabe Que eu gosto da maldade O rei da sucessagem O rei da sucessagem O rei da sucessagem O rei da sucessagem O rei da sucessagem